O que farei? Se nada sei, se não fores meu guia Hoje eu escolho o teu querer, a tua vontade, a tua voz A tua presença, a tua casa, no eu escolho nós Hoje eu escolho segurar na tua mão Pra que me mostres o caminho Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim Eu abro mão das minhas vontades e do que não rei de ti Hoje eu escolho anular o teu eu Eu escolho Deus